Olá, eu me chamo Maria Alice e vou continuar mais um episódio da Índia Incrível pra vocês. Então hoje nós vamos falar sobre a partida de Krishna desse planeta. É claro que não foi nada fácil para as pessoas que estavam associadas a ele aqui, né? Imagina você ter contato com a suprema personalidade, aquele que reúne toda a beleza, toda a alegria, toda a harmonia, todo o encanto. E de repente você não ter mais isso à sua disposição. No português brasileiro a gente tem uma palavra que traduz bem esse sentimento, saudade, né? Aquele vazio experimentado de algo que antes era divino aos nossos sentidos. Então, o contexto da história se realizou da seguinte maneira que eu vou descrever pra vocês. Como sabemos, por centenas de anos a Terra foi assolada por diferentes hachuras. As hachuras são aquelas almas que não possuem consciência do divino. E por não possuírem essa consciência, por serem deturbados nesse sentido, cometem uma série de ações, atitudes que agridem os princípios da vida. Então essas almas, esses seres, eles estavam aqui, esses hachuras. Tanto em forma humana, quanto personificados na natureza. E isso gerou uma série de desequilíbrios e situações muito ruins, né? E quem principalmente ficou incomodado com essa situação é Bumi. Bumi é a personalidade, né? A personificação do nosso planeta Terra. Outras tradições conhecem talvez como Pachamama. Então essa divindade, ela ficou muito incomodada com a presença desses seres aqui, tão destrutíveis pra vida, né? No planeta. E aí Krishna vem, então, pra reestabelecer a paz, o equilíbrio, a harmonia, a vida. E aí quando ele estava aqui, permaneceu por um longo período, até que chegou o seu momento de partir. Então vamos ver o que ocorreu, né? Nessa época, quando Krishna estava aqui, houve o empendoramento do Pandava mais velho, né? Dentre os irmãos, o mais velho, o Dishira, que era a personificação do Dharma, dos princípios corretos e adequados da vida, da boa educação, né? Da virtude. Esse ser tão especial foi empoderado rei. Então, além da presença, né, de Krishna aqui, ele tinha esse associado, né? Muito querido, esse nevoto muito querido, que promovia esse equilíbrio, a manutenção desse equilíbrio que Krishna trazia pro mundo. Então era uma época muito farta, muito próspera. Krishna conseguiu acabar com todos os hachuras que haviam aqui naquela época. Então, todos experimentavam de uma grande felicidade, de uma grande prosperidade. Até que dado dia, o irmão do meio, Arjuna, com muita saudade de Krishna, decide visitá-lo em Duaraka, né? Krishna estava em Duaraka com as princesas. Arjuna estava morrendo de saudade do seu amigo. Decide visitá-lo e diz pro irmão. Olha, Udishira, vou até Duaraka visitar Krishna, pois quero saber das próximas atividades, né, que ele vai realizar aqui no mundo. Quero estar a par, né, pra poder prestar os meus serviços adequadamente. Então, o Udishira concorda, fala, tudo bem, Arjuna, né, faça boa viagem, meu irmão, vá até Duaraka. Porém, se passou um tempo, aproximadamente uns sete meses, assim, e Arjuna não voltava. E nesse período, o Udishira começou a observar alguns prestágios muito desfavoráveis pra situação do planeta. Porque ele, como um rei, regente, né, que estava aqui, começou, ele tinha como função fazer a manutenção, a proteção do equilíbrio da vida no planeta. Então, ele, dotado de muita capacidade, estava sempre atento, né, aos sinais ali da saúde, né, da vida aqui. Então, de uma maneira muito ampla, ele observava não só as relações entre as pessoas, mas também toda a atmosfera da natureza, né, do meio ambiente. E com todas essas observações, ele começou a ver que haviam alguns desequilíbrios. Vou relatar pra vocês o que o Udishira observava, né. Então, a primeira coisa que ele viu foi que a direção do tempo eterno havia mudado. Depois, houve rupturas na regularidade estacional do planeta. Então, assim, começou a chover quando não era pra chover. Fazendo dias quentes quando era um período frio. E ele começou a ver isso e falou, isso tá estranho. Depois, as pessoas em geral se tornaram muito gananciosas, raivosas e enganosas. Ele viu que todos estavam adotando meios inapropriados para sua própria subsistência. Então, começaram a mentir, a roubar, a brigar, pra conseguir ter os recursos básicos da vida. Todas as transações e negócios comuns ficaram poluídos contra passas, mesmo entre amigos. E nos assuntos familiares, sempre havia mal entendidos, entre pais, mães e filhos, entre simpatizantes, entre amigos. E mesmo entre marido e mulher, sempre havia brigas e tensões. Com o passar do tempo, aconteceu que as pessoas em geral se acostumaram com a ganância, com a raiva e com o orgulho. O rei, o Dishira, observando todos esses presságios, falou com seu irmão mais novo, Bimasema. O seguinte, enviei... Ele tá lá conversando com o irmão mais novo que tava lá junto dele, né? Olha, eu enviei a Arjuna até do Araka pra saber das próximas atividades de Krishna, mas a Arjuna não volta. Faz tempo que ele já partiu, já era pra ele ter voltado, em três meses, já se passaram sete, ele não chegou ainda. E eu só tô observando maus presságios nas pessoas, no meio ambiente, tem alguma coisa errada aí, Bimasena, acontecendo. E aí ele começa a pensar, né? Será que, de fato, Krishna vai nos abandonar, assim como Narada havia previsto? Então, ele, como rei, ele havia sacerdotes, tinha sacerdotes à sua disposição pra trazer orientações, né? Como, naquela época, era a forma mais adequada de se conduzir, né? Então, ele já tinha ali essa personalidade, Narada, que havia dado orientações ao Ujitira, falando Olha, vai chegar um determinado momento que Krishna vai partir. E aí, quando Krishna partir, coisas vão acontecer. Então, quando o Ujitira começa a observar esses presságios, ele fala assim Será que agora? Será que esse é o momento, né? Essa hora já chegou? Ele falou, mas agora, né? Agora que tava tudo vindo. Já chegou. A partir dele, a partir de Krishna, somente, que pode ocorrer toda a nossa opulência real. As boas esposas, a vida com decência, o controle sobre os súditos, a vitória sobre os inimigos, e futuras acomodações em planetas superiores. Isso tudo só acontece por conta de Krishna. Como ele pode partir agora? Tudo isso se deve à misericórdia dele. Vejo, mas muitos, 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 muitos sinais inauspiciosos, Bimacena. Tais como animais gritando, ou tendo comportamentos atípicos, barulhos estranhos, o vento sopra violentamente, desastres naturais estão acontecendo. Acho que todas essas perturbações terrenas indicam alguma perda maior para a boa fortuna do mundo. O mundo deve ter tido a sorte enorme de ter a sua terra marcada com as pegadas dos pés de lotos do Senhor Supremo. Esses sinais que eu estou vendo agora, na natureza, no meio ambiente, entre as pessoas e nos relacionamentos, mostram que essa boa sorte não é mais possível. Ele já relatou assim, ele já tinha ali a convicção de que algo estava errado. Porque ele estava testemunhando um desequilíbrio muito grande. E ele estava compartilhando dessa angústia ali com Bimacena. Enquanto eles estavam ali conversando, né, tipo assim, aflitos com essa situação, a Arjuna chega. E aí, quando o Arjuna chega, ele primeiramente, né, com muito respeito e educação, ele se curva aos pés do seu irmão, o Dishira, pedindo a reverência, né, ao rei. E aí, nesse momento, o Dishira observa a face do seu irmão. E aí, ele vê que Arjuna está desolado. Ele está completamente desanimado. Ele estava de cabeça baixa, lágrimas rolavam pelo seu rosto, de lótus, assim, como cachoeiras torrenciais. Arjuna estava desolado. E aí, vendo Arjuna naquela condição, o Dishira começa a questionar, né. Ele falou, meu irmão, por que você está assim, né, tão pálido? E Arjuna estava demonstrando todos esses sintomas corpóreos pela enorme saudade que ele estava sentindo de Krishna naquele momento, por ter ido até do Araka e não ter encontrado seu melhor amigo. Então, Arjuna, ele empalidece, né, por esse sentimento de ânsia, de saudade. E aí, então, o Dishira começa a questionar a Arjuna. Ele começa a fazer perguntas para tentar entender o estado de espírito que a Arjuna está passando naquele momento. E ele começa a dizer, Meu querido irmão, por favor, diga-me se os nossos amigos e parentes e os membros da Familiado estão todos passando seus dias felizes. Como que eles estão? Como está Krishna e os heróis de sua dinastia? Meu irmão Arjuna, por favor, diga-me se a sua saúde está bem. Você parece ter perdido o seu brilho corporal. Isso se deve aos outros desrespeitando e negligenciando você por causa de sua longa estadia em do Araka? Alguém se dirigiu a você com palavras hostis ou ameaçou você? A Arjuna estava aflito. Estava ainda em prantos, né, por causa do seu forte sentimento de separação de Krishna. Devido à dor da separação, o corpo de Arjuna perde todo o brilho. Agora, lembrando-se do Senhor Supremo, ele mal conseguia falar. A sua voz estava embargada naquele choro, né? Ele mal conseguia pronunciar uma resposta para o seu irmão, o de Shira. Mas com grande dificuldade, ele conteve suas lágrimas, reestabeleceu o seu estado de espírito. E, com muita angústia, né, pela partida de Krishna, por ele não conseguir mais ver Krishna, a Arjuna disse, ó rei, a suprema personalidade de Deus, Hari, que me tratou exatamente como um amigo íntimo, me deixou. Assim, o meu poder espantoso, que surpreendeu até os semideuses, não está mais comigo. Somente, por sua força misericordiosa, pude vencer todos os príncipes luxuriosos reunidos no palácio do rei, Drupada, para a escolha do noivo. Com o meu arco e flecha, eu poderia perfurar o alvo do peixe e assim ganhar a mão de Draupadi. Foi somente pelo poder que tivemos, pelo seu poder, o poder de Krishna, que tivemos o poder para fazer todas essas atividades maravilhosas. Todas as armas que eu tinha na guerra não funcionam mais. Sinto o meu mundo vazio e nada mais nesse mundo me atrai. Aconteceu que todos eles foram amaldiçoados pelos brâmanas e como resultado, todos ficaram intoxicados com o vinho feito de arroz putefato e lutaram entre si com paus. Então, as pessoas que estavam lá em Duaraka, associadas a Krishna, com a partida de Krishna houve esse arranjo onde eles se embriagam mesmo e perdem os seus sentidos, perdem a sua consciência, se esquecem que são familiares, que são amigos, travam uma briga, uma guerra enorme e todos eles partem desse mundo, nesse arranjo. E aí, aqui a Arjuna está narrando o que ele viu quando ele chegou em Duaraka para o seu irmão de Shira. Agora, todos, exceto quatro ou cinco deles estão mortos e enterrados. Na verdade, tudo isso se deve à vontade suprema do Senhor. Então, aqui a Arjuna já está esclarecendo o que foi que aconteceu. Krishna partiu e todos aqueles que estavam próximo dele, ele fez um arranjo para que todos fossem também. Então, não foi só ele, todos aqueles que estavam próximos de Krishna, realmente muito próximos dele, também nessa situação foram embora, assim como a suprema personalidade, o Senhor Harin. Então, aqui ele fala, assim, como animais maiores engolem os menores e mais fracos, assim também o Senhor Supremo para aliviar o fardo da terra, induziu o iado mais forte para matar o mais fraco. o iado maior para matar o menor. Agora, estou atraído por essas instruções que me foram dadas por ele quando ele falou, o Bhagavad Gita, para aliviar a dor do meu coração. Assim, sendo profundamente absorto em pensar nas instruções do Senhor que foram transmitidas na grande intimidade de amizade e em pensar em seus pés de lótus, a mente de Arjuna ficou pacificada e livre de toda a contaminação material. Então, naquele momento, assim, quando Arjuna chega e encontra aquele cenário, né, de destruição plena e a ausência do seu amigo íntimo querido, ele se perde de si. Arjuna, ele se perde, ele perde seus sentidos, ele perde sua consciência, ele experimenta um sentimento de saudade tão grande e que ele fica desorientado. E aí, conforme ele vai conversando com o seu irmão, narrando o que aconteceu e, inclusive, explicando para ele, olha, realmente aconteceu uma guerra, um arranjo horrível, todos eles foram embora, mas isso foi pela vontade do Senhor Hari, conforme ele vai falando, ele vai se lembrando da conversa que ele já tinha tido com o seu querido amigo, que foi as instruções contidas na Bhagavad Gita e isso vai automaticamente aliviando, né, o fardo dele, ele vai se acalmando. Então, a lembrança constante, né, de Arjuna nos pés de Lótus do Senhor, Sri Krishna aumentou rapidamente a sua devoção e, como resultado, todo o lixo dos seus pensamentos diminuiu e se encerrou e Arjuna consegue novamente estabelecer o equilíbrio dentro daquela situação da partida de Krishna. Esse foi o episódio de hoje. espero ter contribuído com vocês com essa história maravilhosa. Para Krishna. em... oi... eu vou estar ali até... oi... 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 oi...